Dois criminosos, esses aí, estão praticando um esporte que virou olímpico. Não põe a imagem ainda não, porque você sabia que a escalada, na próxima Olimpíada, ela já vai valer medalha? É, eu sou apaixonado nesse esporte que é a escalada. É um esporte muito bacana. Só que tem bandido aí utilizando essa técnica, eles não utilizam rapel nem de cordas. Mas eu vi a imagem e eu fiquei impressionado. Essa bike aí foi roubada, gente, é uma track, uma bicicleta cara, né? Isso aí não é uma bicicleta barata, é uma bicicleta cara, tem um alto valor no mercado, imagino eu. E aí, eu imagino que esses bandidos certamente sabiam da presença dessa bicicleta nessa garagem ou nesse cômodo da casa. Olha só o que eles vão fazer. Presta atenção no rapaz que tá aí. Ó, quem que nunca fez isso quando criança? Hã? Pé de gato. E aí depois tem pé na cabeça do bandido. Olha lá o rapaz, ele pisa na cabeça do outro, descalço, ao tirar o dedão pra fora. E aí o outro disfarça embaixo e o rapaz vai descer. Olha lá, camiseta camuflada. A minha vontade é ter um pitbull ali agora. Pra ele tosar o pé do rapaz. Vai torar o pé, vai arrancar o pé do rapaz ali. Eu ia falar outra coisa, mas ainda bem que eu não falei. Olha lá o outro bandido, ó. E aí a bicicleta desce, não sozinha, né? Com a ajuda do bandido, é claro. O outro pega e agora, sabe o rapaz que tá descalço? Você vê que na hora que ele pula do muro, você viu o que é só mancando? Deve ter doído o pé dele. Deve ter doído demais o pé dele. Tomara que ele tenha quebrado a sola do pé. Tem gente quebrar a sola do pé? Eu nunca vi ninguém quebrar a sola do pé. Trincar a sola do pé. Tá aí uma boa pergunta, hein? Se tiver algum ortopedista assistindo o plantão, nos encaminham. Olha, eu acho que tem como. Eu acho que tem como. Mas olha só. Isso aí é parceiro no último. Porque na minha época, quem fazia mão de gato pro amigo era parceiro. Era pra falar, cara, cedo, cedo bem. Com você eu posso contar a minha vida toda. Todo mundo já fez isso um dia, mas não cometendo delito. Como esses dois bandidos que levaram a bicicleta. Olha lá, ele sai mancando, ó. Ele sai dando aquele pulinho. Deve ter doído demais o pé. Não sei se tinha pedra lá. Mas enfim, prejuízo pro proprietário. Por quê, gente? Essa residência fica no bairro Santa Rita. Essa ação dos bandidos aconteceu na madrugada de hoje. E essa bicicleta track vermelha foi levada. Pelas imagens das câmeras, como vocês viram. Na rua Humberto de Campos, lá na Zona Leste. Os bandidos, eles vão com muita tranquilidade. Pra que usar escada se você tem um amigo que dá o ombro pra você no momento que você precisa? Esse aí deu a mão e depois deu o ombro, né? Eu já ouvi falar, quando você fica triste, não tem aquela música assim? Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Agora, colocar o pé no ombro, dar o ombro pro amigo botar o pé, isso é irmão. Agora, só pra lembrar, viu? Esses dois aí podem ser irmãos também lá no presídio daqui uns dias. Podem ser que essa imagem certamente vai parar na polícia. E essa bicicleta vai ser localizada. Essa bicicleta vai... E ó, já vou avisar aqui. Você que comprar essa bicicleta aí, vai pra cama também. Vai usar... Você viu a cor da bicicleta? Põe a cor da bicicleta de novo aí. Olha a bicicleta aí. Cadê a bicicleta, Querubini? Que cor que é a bicicleta? Vermelho, é isso? Que cor que é o pijaminha da Swap? Vermelho. Vai todo mundo de Chapolin pro presídio. Vai botar a roupinha do Chapolin colorado, ó. É da cor... É da cor da roupa do presídio, da Swap. Olha lá. Então eu tô avisando aqui. Você que comprar essa bicicleta vermelha. Se alguém chegar vendendo pra vocês, isso aí já pensa. É cana. Não é promoção, não. Que essa turma aí, eles costumam vender esse tipo de bicicleta pra comprar crack. Pra comprar loló depois. Depois, né? Que a turma aí que adora o loló também. Né? Esses aí vão vender pra comprar loló e depois vai dar aqui a trabalho. Chega... É. Pra comprar droga. E aí quem comprar a bike vai vestir o pijaminha vermelho junto com os dois bandidos aí. Viu, turminha? Viu, turminha? Viu, turminha?